Nesta segunda, no Jornal do Almoço, os bastidores e o resultado do Garota Verão 94. Você sabia que uma boa alimentação pode aliviar a tensão pré-menstrual? E direto de novo hamburgo, Chico Gonçalves traz as últimas informações da FEMAC. Jornal do Almoço, nesta segunda, 15 para o meio-dia. Oferecimento de Pascual. Salsichas Le Bon. Bombons sortidos Neubauer e Data Control Rua da Praia Shopping.